Hipotiroidismo, causas, sintomas e treinamento. Olá, eu sou Consolação Oliveira, sou médica, nutróloga, especialista em dermatologia e fisiologia hormonal com foco em longevidade saudável. E hoje vou falar sobre hipotiroidismo, causas, sintomas e treinamento. Muitas pessoas querem saber o que é hipotiroidismo. Hipotiroidismo é uma doença que vem associada com um número muito grande de sintomas. É uma doença característica da tireoide, é um órgão que está localizado aqui na nossa região cervical. Então, essa tireoide, ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos. Muitas pessoas não sabem que nós, cada um, tem uma tireoide. Mas nós temos essa glândula e essa glândula é extremamente importante para a produção desses hormônios, que são os hormônios que estão relacionados com uma série de situações. Então, a falta desses hormônios da tireoide vão aparecer nas pessoas. Sintomas como depressão, como constipação intestinal, queda capilar, madarose, que é uma ausência de pilificação na cauda da sobrancelha. É normal aparecer mais sintomas de frio, aquela pessoa que adora tomar um banho quente, que fica muito tempo no chuveiro, que está sempre enrolada no cobertor. O cérebro, a memória, começa a ficar deficiente no caso do hipotiroidismo. E vem a coroar tudo isso um ganho de peso inexplicável. As causas mais importantes, a gente pode descrever principalmente como a falta do iodo. Nós sabemos que o nosso sal, ele contempla a presença do iodo, mas esse iodo não é um iodo que vai, às vezes, solucionar o problema, porque aquele sal, para ser iodado, ele precisa de ser mais escuro, porque o iodo é um metal escuro. O nosso sal, quando nós utilizamos na nossa cozinha, ele vai perdendo o iodo, porque é um metal colático. Também, nós temos uma diminuição do iodo no nosso corpo, porque nós usamos o flúor na pasta de dente, e o flúor vai concorrer com o iodo. Nós usamos a água clorada, para matar micro-organismos, aquelas pessoas que vivem fazendo hidroginástica, com aquela água tratada com cloro, o cloro também rouba esse iodo, que é uma matéria-prima para formar o nosso hormônio da tireoide. Nós também sabemos que a mulher tem mais hipotireoidismo, porque a mama precisa de iodo, o ovário precisa de iodo. Então, essa carência no iodo pode levar ao hipotireoidismo. Outras doenças também podem levar ao hipotireoidismo. Agora, uma forma fácil de detectar o hipotireoidismo é, através dos sinais clínicos que nós falamos, dos sintomas e sinais clínicos, através de exames laboratoriais, e de uma forma muito simples, comprando um termômetro, numa farmácia, por 7, 8 reais, você coloca esse termômetro na axila pela manhã, antes de levantar-se, e essa temperatura axilar tem que estar superior a 36,5 graus. É importante avaliar isso. Por quê? A nossa tireoide comanda o nosso corpo, comanda o nosso metabolismo. Se o nosso metabolismo está deficiente, se a nossa tireoide está deficiente, a nossa temperatura está aquém do desejável, que é 36,5. Tá? Então, essa dica é valiosa. Pegue um termômetro e faça isso. Faça por 5 dias, pela manhã, depois você sobe os 5 dias, divide por 5, e vai encontrar a média, e essa média tem que ser superior a 36,5. Com isso, nós teremos, então, um diagnóstico do quadro de hipotireoidismo. E o tratamento, gente, basta procurar um clínico, um hipócrino, um nutrólogo, enfim, você pode buscar, e deve buscar o tratamento, porque você vai ter um benefício muito grande. A depressão vai desaparecer, a energia vai melhorar, o trânsito intestinal será favorecido, enfim, a pele, o cabelo vai deixar de cair, e as unhas ficarão mais fortes e resistentes. Tá? Então, procure realmente descobrir se você tem hipotireoidismo e, assim, buscar o tratamento. Se você gostou desse vídeo, clique em joinha, dê um like, ou faça um coração. A sua opinião é muito importante pra mim. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, e eu irei responder pessoalmente a cada um deles. e ele ainda pode ser tema no nosso vídeo aqui no canal. Se você conhece algum amigo ou familiar que possui esse tipo de problema, compartilhe esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito grato a você por se preocupar com a saúde dele. Também te convido a assinar nosso canal no YouTube, a curtir-nos no Facebook e a seguir-nos no Instagram. Acesse também consolaçãoemvocê.com.br para continuar assistindo minhas dicas de saúde e longevidade saudável. Te vejo em breve. Até lá!